E nós vamos direto para as ruas porque hoje é dia de TVC Empresa e a Mari Verdun está nessa empresa que não só oferece boas condições, mas também favorece e ajuda a realizar sonhos. Mari Verdun, destaque da Casa Aleia. Bom dia! Olá Israel Espíndola, muito bom dia para você, bom dia para a nossa audiência nesta quinta-feira, 21 de março e olha, hoje, por enquanto, ainda não é o A Casa é Sua, mas hoje eu estou em casa, estou aqui na Casa Aleia, no centro de Três Lagoas. E olha aqui Israel Espíndola, já quero pedir para o Ricardinho mostrar a nossa casa, a Casa dos Sonhos, a nossa casa por enquanto, porque essa casa aqui pode ser sua, sim, sua, que está aí acompanhando o TVC agora, que compra nas empresas parceiras e vem também visitar a Casa Aleia. Eu estou aqui no centro de Três Lagoas e já venho dizer que, presta atenção, hein? Lembra que eu tinha falado que teríamos prêmios? Pois é, se tem TVC Empresa, tem prêmios para a nossa audiência também. Então, vou passar o WhatsApp aqui já de início, olha, São Pedro está rufando os tambores por aqui, viu Israel? Mas, ó, antes, vou passar aqui o WhatsApp da Casa Zaléia, porque eles, exatamente, para a sua casa ficar mais completa, vão sortear uma Air Fryer para você. Então, ó, você que está aí acompanhando o TVC agora pela nossa live ou pela TVC HD Canal 13.1, já anota esse WhatsApp, ó, 67993184073. 993184073, você vai mandar assim, ó, Alea Eu Quero, hashtag Alea Eu Quero, você vai concorrer aí a uma Air Fryer, gente. Sua casa vai ficar muito mais completa, tá? E também você vai ter, assim, praticidade em tudo que você vai fazer. Aquele bifinho, dá até para fazer pudim Israel Espindol. Eu falo porque eu tenho uma em casa. Então, olha, participe. Vem comigo aqui também, Ricardinho, porque a gente vai entrar aqui e vamos mostrar para vocês como que é a Casa Alea, gente. Olha, lindo, tá? Eu já convido vocês a entrarem aqui na Casa Azaléia, aqui em Três Lagoas, né? Um novo conceito, uma nova forma de morar. Deixa eu fechar aqui, porque, olha, o calor em Três Lagoas, você sabe, né, Israel Espindola? Estou chegando aqui para conversar com ela. Hoje nós estamos na casa dela, né? Sempre ela vai na nossa casa e hoje nós estamos aqui com a Bianca para conversar, para conhecer esse local e também para falar as vantagens que você tem na hora de realizar o seu sonho. Não é isso mesmo, Bianca? Bom dia, seja bem-vinda. Na verdade, eu que estou sendo muito bem-vinda aqui na sua casa. Bom dia, Mari. Bom dia, pessoal de casa. Sejam bem-vindos ao nosso cantinho especial que está aqui esperando a sua visita, hein? Vamos lá conhecer melhor o nosso cantinho? Claro, com certeza. Eu já quero avisar, Bianca, sabe por quê? O pessoal fica pensando, ai, está muito calor, como que eu vou sair de casa? Três Lagoas, a gente sabe, né, que não é fácil esse clima por aqui. Mas, olha, ambiente climatizado para você vir aqui, sentar, tirar suas dúvidas, vir realizar o seu sonho. Olha aí, o Ricardo já está mostrando para vocês os ar-condicionados que estão aqui já, ó, geladinho. Então, vem tranquilo, senta, bate um papo, toda a equipe aqui, ó, pronta para atender você. Porque a gente sabe, né, Bianca, que na hora de realizar aquele sonho tem que ter tranquilidade, né? Com certeza. Tranquilidade, conforto, uma aguinha geladinha, um cafezinho especial. Isso vocês sempre vão encontrar por aqui, viu? Olha, e não para por aí. Como eu falei para vocês lá fora, entrando aqui na Casa Malé, você pode concorrer aí uma airfryer. Gente, você que já tem a sua casa própria, não tem problema, a sua casa vai ficar mais completa. Você que, de repente, vai casar, né? Você que, de repente, está aí querendo realizar o seu sonho, você vem, faz aqui, né, um encontro com o pessoal, conversa certinho e você já tem aí uma airfryer. Então, o WhatsApp está aí na tela para você mandar a hashtag Alea Eu Quero. E, ó, eu, Mari Verdun, já desejo boa sorte para você. Bianca, agora vamos falar aqui um pouquinho, né, de como funciona Casas Alea. Eu vi que é uma nova forma de morar que Três Lagoas está ganhando aqui na nossa cidade, né? Inclusive, eu quero parabenizar vocês pelo atendimento, pelo local. E também queria que você falasse um pouco para o pessoal, porque muita gente que está falando, não sei nem por onde começar. Então, vocês estão aqui exatamente para isso, né? Com certeza, Mari. Como vocês já estão vendo, temos esse espaço super especial para vocês, né, para melhor atendê-los com toda a nossa equipe. Toda a equipe aqui pronta para te atender, fazer uma simulação sem compromisso, para você ter uma base de como poderia ficar esse financiamento para você, com descontos de até R$ 78 mil, que ajuda você a adquirir o seu imóvel próprio, com facilidades no pagamento de entrada e muitas outras vantagens, tá? Seria até bacana a gente poder fazer um tour com o pessoal aqui para eles conhecerem um pouquinho o nosso espaço. O que você acha, Mari? Com certeza. Vem comigo, porque, gente, Casas Alea é um condomínio fechado que traz segurança para a sua família, para os seus filhos, né? O Ricardo vai mostrar aqui um pouquinho. Então, a Bianca vai contando aqui para a gente tudo o que você encontra nesse projeto que está chegando em Três Lagoas. Ó, ele está filmando ali o viário, que é um espaço onde o pessoal pode fazer uma caminhada, se encontrar ali com os amigos, com os familiares, né? Aí temos um próximo quadro aqui, que é uma das nossas áreas de lazer, que a gente tem churrasqueira dentro do nosso condomínio. Então, também dá para fazer aí um churrasco especial com família e amigos, né? Um pouquinho aqui mais para frente tem muito mais do que você vai encontrar nesse condomínio fechado. O que ele está mostrando agora é como a gente entrega as casas, né? Toda arborizada, com jardim, uma árvore na frente, com os pontos de iluminação. Então, vem tudo pronto, tudo maravilhoso, Mari. Olha, gente, incrível mesmo. Eu estava entrando no site, você também que está aí nos acompanhando, pode entrar no site, tá? Da Casa Azalea, que você vai saber também tudo direitinho por lá. Natureza e segurança, eu vi que é o ponto forte de vocês. Mas eu acho bacana também a gente falar, né? Sobre a casa que não é germinada. Com certeza, a casa não é germinada. Isso oferece maior segurança e privacidade para você e sua família, né? Então, você tem um corredor ali na lateral, você pode deixar o seu ambiente mais privativo. Tem um quintal no fundo que você pode estar ampliando também. E esse quintal são de 30 metros quadrados, é isso? Isso aí, é um espação. Dá para fazer uma piscina, se quiser fazer um quarto a mais, uma área de lazer, dá para fazer tranquilo, Mari. Gente, olha, Casa Azalea, eu tenho certeza que o seu sonho é aqui. Você que pode vir, tirar suas dúvidas, sentar. Esse desconto de R$ 78,00, você falou? Isso, isso mesmo. O desconto de até R$ 78 mil, que são os subsídios do governo e do Estado também. Gente, além de você morar num lugar com segurança, é uma localização excelente aqui na nossa cidade. E também eu quero falar para vocês sobre essa casa que não é germinada e não tem muros, né? Eu estava olhando no site de vocês como que o design é bonito e é uma coisa que cabe no bolso. Tem nada melhor do que você estar na sua casa própria e não pagar aluguel, não é mesmo? Com certeza. E é para isso que a gente veio aqui, né? Para tirar você do aluguel, do fundo da casa da sogra, vamos sair, vamos conquistar o primeiro imóvel e ser feliz, né? Gente, condomínio fechado. Hoje o condomínio de vocês fica onde? Vai ficar onde, né? Ele vai ser construído ali na Real Park, no bairro Real Park. Deixa eu mostrar aqui para vocês, Mari. Olha aqui, vem com a gente, Ricardinho, porque olha, muita coisa para mostrar aqui na Léa. Deixa eu passar aqui por esse lado. Olha só, a Bianca vai mostrar para vocês. Posso pegar? Ó, aqui a gente tem o posto e a churrascaria Real. Aqui é a BR e aqui vai ser o nosso condomínio. Então, uma localização excelente, tá? Essa rua aqui, ela fica na rua da Havan. Então, vai sentido ali Campo Grande. Pessoal, é bem fácil de localizar. Difícil alguém que não tenha... Difícil alguém que não tenha ido naquela churrascaria real, gente. Pois é. É muito maravilhoso. Não, e é de fácil acesso, né, gente? Fácil acesso. Você consegue cortar a cidade, você consegue passar por dentro da cidade. Então, assim, local que você pode construir o seu sonho num ambiente, assim, que não tenha igual. Agora, Bianca, vem comigo, porque eu quero falar ainda sobre o Minha Casa Minha Vida, né? Porque hoje, né, nós, Tras Lagoense, enfim, cabe muito e tá muito acessível pra gente. Principalmente pra você pagar algo que é seu. A gente fica falando, ai, aluguel e tal, e muda. E você tem que mudar. Vamos chegar um pouquinho pra cá pra gente mostrar esse espaço aqui maravilhoso. Que você tem que mudar, e aí leva a sua mudança, e aí acaba estragando. E, enfim, gente, não tem nada melhor do que casa própria. E Minha Casa Minha Vida também entra, né? Com certeza. Com o programa Minha Casa Minha Vida é quem a gente consegue oferecer os subsídios, os descontos, né, e os valores mega especiais aí do programa. Então, a gente tem essa parceria, né, com a Caixa Econômica Federal também. E esse cantinho que a gente tá agora é onde você pode tirar foto com a chave da sua casa. Olha que tudo, gente! Então, vem pra casa, Azaleia. Bianca tá aqui, Rafa tá aqui, Isabela tá aqui. Tem uma, assim, excelentes profissionais pra tirar todas as suas dúvidas. E, ó, participe do sorteio. É uma airfryer maravilhosa que vai te ajudar aí no dia a dia, nos seus pratos, né, pra você ter praticidade aí na hora de fazer aquele rango gostoso. E, claro, se você quiser chamar também, né, convidar a gente pra aquele almoço especial, eu e a Bianca, a gente já tá aqui, ó, com a roupa de ir, né, Bianca? Exatamente, Mari. Gente, então, olha, vou repetir pra vocês mais uma vez o WhatsApp, tá? 679-9318-4073. Lembrando que é uma nova forma de morar a Casa Azaleia. Não é uma casa germinada. Você tem 30 metros quadrados pra você construir aí no seu quintal uma área de lazer. Entra no Minha Casa Minha Vida. Se eu estiver esquecendo de alguma coisa, você me lembra. Não, tá, é isso aí, Mari, tá tudo certo. E com desconto até 78 mil, gente. Então, não perde tempo. Você que tá aí nos assistindo, tira todas as suas dúvidas. E eu quero ver uma fotinha lá no Instagram da Léia de você segurando a chave da sua casa. Bianca, muito obrigada. Obrigada a você, Mari. Obrigada pela presença de todos vocês. Foi um prazer recebê-los. O prazer é todo nosso. Israel Espíndola, meu amigo, tô chegando aí nos nossos estúdios e conto pra você tudinho o que aconteceu por aqui, viu? A gente vai falando, a gente vai contando, mas tem muita coisa que só quem vem aqui na Casa Azaleia consegue sentir, consegue entender. Então, eu conto tudo pra você. Obrigada. Obrigada.